Marciana, eu não quero mais, mamãe, obrigada, quero ficar com você? Oxe, você quer ficar, cara? Você não pode me largar, não? Por que que eu não pode chegar? Você me avisa, como é que eu vou largar eu? Como é que eu vou viver, cara? Eu me largar, Marciana. Não, amor. Marciana, eu não quero, eu não quero mais. Vai comigo, amor. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu preciso conversar com você, Marciana, eu não quero mais, não, porque eu disse que você mais não. É forte, Marciana. Sabe quando você pensa assim, eu não amo mais aquela pessoa? Você pensa nisso? Cara, eu não sinto amor por você, Marciana. E ela não vai nada. Não, não, Marciana. Por quê? Eu não sei, mano, eu não gosto mais de você. Eu falo tudo que você quer, cara. Não, não tá dando pra mim mais, não, Marciana. Melhor você é seguir sua vida, seguir a minha, porque não tá dando pra mim mais, não. Eu falo. Estou em me largar, Marciana. Eu não arquei você, eu não arquei você. Marciana, eu não quero mais. Vai me obrigar a ficar com você? Vou sim. Você vai ficar com uma pessoa que não te ama? Nem carinho eu tô te fazendo mais. Sabe por que eu perdi que eu fizer carinho? Porque eu não tô sentindo amor por você, mas porque eu não tô gostando de você mais. Eu tô falando sério. O que é isso que eu tô falando de você? Eu não tô dando pra mim mais. Tava aqui pensando na vida, não sei lá, não tá dando mais, não tá. O quê? Eu não sei, Marciana. Você fica me xingando. Não dá a gente andar perto, não. Eu não quero mais, não, Marciana. Senta aqui, Marciana. Vamos conversar com a galera que falou, porque eu não quero mais, não. Eu não tô dando. Senta aqui, Marciana. O que é que é, meu Deus? Você gosta de mim? Mas você me importou. Você me dá um pátio de queijo, não. Eu não quero ficar com você mais. Será que você quer ficar, cara? Você não pode me largar, não? Por que é que eu não tá chorando? Você me avisa. Como é que eu vou largar eu? Como é que eu vou viver, cara? Marciana, eu não gosto mais de você. Eu quero terminar, eu não gosto. Eu não gosto de um pequenininho, Marciana. Mas eu não gosto de você. Eu gosto das pequenininhas. Não, Marciana, não. Sabe, eu tô falando sério, Marciana. Já tem dia que eu tô falando a pena de terminar. Vem dizer quando eu não tô. Todo dia o papai a gente tem nada. Você inventa uma desculpa. Não tá dando mais. Eu não quero nada. O que é que eu tô falando mais, não? Marciana, eu não gosto de você. Eu ficando com você, você tá me prejudicando. De rocha. Por que não me fazendo? Não, não tá me fazendo bem ficando com você. Não tá me fazendo bem. Tá assim, amor. Não, não. Marciana, não tá me fazendo bem. Será que tá assim? Eu não quero ficar com você. É assim. Se vai lá, eu vou ter cavado com os tempos. Não, não. Não tem nada, não. Vai, pode. Não, não. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Não, não tem nada, não. Não vai, não. Ele não quer. Vai. Eu não te amo. Não vai, não. por que? Não, eu não vou ter. Eu não te amo, cara. Então eu não senti nada por você, mas olha aqui, olha pra mim. Não é de hoje eu tô pronta pra gente terminar, é. Toda vez que a gente briga, eu não falo pra gente terminar. Você acha que aquilo ali é à toa? Você acha que eu falo só com a água da raiva ou não? Eu falo porque eu tô tentando sair na situação como eu consigo. Mas chegou uma época pra mim que não dá mais você, não dá mais. Ontem e ontem a gente brigou de novo. Não, eu quero terminar, não dá mais pra mim. Vamos terminar não, querendo nossa vida juntos, nós pequenininhos. Não, não me pedindo por mim, não quero. Vai ficar comigo, menina. Não. Vai ficar comigo. Marciana, eu não quero mais. Não, eu acho que é, amor. Marciana, eu tô falando assim, a Delicente. Eu te amo então, cara. Você não é o mesmo Marciano que eu conheci? Eu sou assim, cara. Eu sou o Marciano. Você é o Marciano, cara. Ela tá me falando brilhante, você não é o mesmo Marciano. Foi, tá brilhando, cara. Não. Deixa eu te ver. Deixa eu te amar, amor. Eu te amo, meu bebê. Não, Marciano. Dá licença. Vamos ver. Você não entende? Nosso neném, cara. Que nosso neném? Nosso bebê. Você gosta de mim? Eu te amo. Eu também me amo, cara. Quando você começa a namorar, você não me amava. Não, dá pra mim sim. Eu quero. Olha pra mim. Oi. Você acha que eu quero ficar com você? Eu quero sim. Eu não quero. Você quer ficar com mim, amor? Não. Eu não consigo ver se você é o Marciano. Não consigo ver se você é o Marciano. Não consigo ver se você é o Marciano. Eu não consigo ver se você é o Marciano. Você vai fazer o que? O que você acha que eu quero fazer? O Marciano. Você quer tentar reconstruir a nossa mãe? Vamos tentar mudar as coisas. Então, porque se que tá não dá... E eu não tô feliz, não. O que eles vão fazer? Vamos, sei lá, parar de fazer essas coisas. Para só de ficar brilhando comigo por coisa boa. A gente parece duas crianças. Tudo que eu faço, você reclama. Eu não posso... Eu não posso falar xixi. Faz que você reclama. Cara, eu te amo, cara. Ah, mas eu não amo você. Eu não amo, cara. Você vai ganhar eu e aí? Vamos ficar sozinhos? Olha, Marciano. A conversa acabou. Eu não vivo. Não fale comigo, amor. Não fale comigo, não. Você não fale comigo, não. Já tem quase 50 anos. Nós estamos juntos, cara. Eu tenho quase 5 anos. Eu tenho quase 5 anos. Eu tenho quase 5 anos. Eu queria começar a namorar com você com 10 anos. Vai fazer 10 anos, amiga. Não, cara. Eu não vou terminar comigo, não. Não, eu não quero mais, não. 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 Eu te amo, amor, cara. Eu te amo, amor. Mas você não... Você tá comigo, não. Não tá comigo, amor. Não tá comigo, amor. Não confio com as coisas, não. Não confio com as coisas, não. Estão falando cedo. Pera aí. Pera aí. Ontem o Johnson não queria terminar comigo? Queria, não. Eu queria dar um tempo porque eu tava enchendo muito meu pai. Então eu vou dar um tempo. Não, eu não tenho tempo mais, não. Vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo. Não, meu bem. Não pode dar um tempo, não, cara. Por que não? Eu te amo. Eu te amo, cara. Eu te amo, cara. Não. Eu te amo, cara. Eu te amo. Não. Eu te amo. Eu te amo. Amor, você tá... Você vê que eu nem carinho. Eu posso investir mais. Eu não gosto de você. Eu te amo. 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 Eu te amo, cara. Mas eu não quero mais. Eu te amo. Não, ele me aguta. Eu te amo. Não, eu te amo. Nós dois te amo. Nós dois te amo. Não, eu não gosto de você. Não faz. Vai com ela! Ai meu burcadinho! Tem que discutir por baixo! Tchê, tem que ser quem você quer ficar comigo? Tem que ser quem você quer ficar comigo! Não vamos largar não! Não é? Não dá pra você ficar aqui! Não dá pra você! Tem que ser quem você quer ficar aqui! Mas eu quero! Mas eu não quero, Matheus! Eu não quero! Vocês não me ajudem nada! Toma, meninas! Vocês não me ajudem nada! Me ajuda sim! É Trollaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Trolleeei! Você me entrou agora! A câmera ali! Vai fora! Gente, eu nem fiz a introdução desse vídeo pra ele não ver eu gravando! E aí amor? Você acredita? Eu achei que você ia terminar comigo, cara! Você acredita? Acreditei! Porra, mano! Não é que você ficou tipo... Nossa, eu vou ficar sozinha! Vou ficar sozinha e meu bebê! Eu vou ficar longe de meu neném também! Mas não deixava você embora não! Não deixava! Você não ia deixar embora não? Deixava! Mas se eu quisesse terminar meu, você ia ter que deixar! Não ia ter explicação! Não! Tem explicação sim! Que eu te amo e boa! Que você fique comigo e eu fico com você! Não ame se eu não te amasse! Opa! Você sai comigo de nenhum jeito! Trolleeei! Não! Vai ter volta, cara! Vai ter volta! Sem brava! Então, gente! Foi esse o vídeo! Se você tiver gostado, deixa seu like e se inscreve aqui no canal, tá bom? E até o próximo vídeo, gente! Vai ter volta, mano! Sem brava! Curte muito pra mais trollagem aqui! Tchau! Tchau! Tchau!